Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Salinas, a Vigilância Ambiental está realizando capacitações sobre fatores do meio ambiente que possam interferir na qualidade de saúde da nossa população. Dentre elas, hoje nós iremos falar sobre ratos, baratas, escorpiões, cobras, aranhas, morcegos e carrapatos. Focando em três aspectos importantes que a demanda vem aumentando a cada dia, que são os morcegos, os principais transmissores do vírus da raiva, os escorpiões, que devido ao aumento de temperatura em nossa região, também houve a proliferação desses animais na nossa região, e os carrapatos, os principais transmissores do vírus febre maculosa. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, que é uma bactéria altamente contagiosa e que os cuidados tardios podem levar o paciente a óbito. O objetivo da Vigilância Ambiental é fazer esse trabalho de monitoramento no campo, levando esse conhecimento para a atenção primária e capacitando os enfermeiros para identificar o paciente quando chegar com sinais e sintomas na Unidade Básica de Saúde. O tratamento é eficaz, mas precisa do diagnóstico precoce. Esse é mais um passo que a saúde saída dá em melhoria da qualidade de vida e da saúde na nossa população, cuidando tanto do paciente com a Procurador de Básica de Saúde, como também do meio ambiente.